A apreensão de drogas na nossa região, dessa vez em São Tomé das Letras, foram 21 pedras de craque. A apreensão ocorreu durante o patrulhamento pelo centro da cidade, quando os militares viram dois suspeitos. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Olha ali ó, pedrinha de craque pra tudo que é lado, né? Essa porcaria ali que, se eu não me engano, vou tentar recordar aqui a história. Ele começou a ser distribuído nos Estados Unidos na década de 70 e desde então tá destruindo as nossas famílias, tá destruindo muitas das nossas crianças, inclusive que usam essa porcaria aí. É aquela droga que ela é rápida. Não pense você não, que você usando, eu vou usar uma vez só, não existe. Com o craque não existe, vou usar uma vez só. Você usou, você tá na mão do capeta. A verdade é isso.